Tem segredo, né? Trouxe pro Benga TV, já era, fio. Rojão. Rojão com força. Olha o tanto que estica a terceira. Olha a terceira. Isso aí é um Upstage 3 Benga TV. Extremamente forte, bicho. Olha só, que beleza. Forte, rapaziada. Salve, salve, vengados e vengadores. Beleza? Bora começar mais um vídeo na oficina do Benga TV, que atende com muito êxito e com muita excelência o motor TSI. Do meu lado esquerdo, com o Fusca 2.0 TSI, que está recebendo a suspensão preparada. É tema para outro vídeo. No dinamômetro, temos um Up TSI, que chega para a gente fazer Stage 3. Se o Stage 3, essa palavra, é muito diferente para você, eu vou simplificar. Quando você compra um Up TSI, todo Up TSI tem uma turbina. Quando a gente faz o Stage 3, a gente tira essa turbina original, coloca uma turbina do Benga TV modificada, com eixo e rotor maior para atingir mais potência. Obviamente, junto com o remato. O carro está aqui, bem bonitinho. Eu estou ficando muito fã dos Ups com roda Taluda, aro 15, aro 16. Carrinho muito bem acertado e vai ficar muito forte hoje. O cliente, quando chamou a gente no WhatsApp, ele deu algumas recomendações para a gente. Liga só, está entrando na tela para vocês aqui. Eu gosto do cliente exatamente assim. E já dá detalhado já o que está acontecendo, onde que está fazendo barulho, o que a gente tem que ver. Então, a gente já deu uma revisão geral no carro. Reclamou que a suspensão traseira estava batendo. Foi solucionado. Reclamou que o escapamento podia ter alguma coisa solta. De fato, o catback não estava muito bem alinhado. Alinhou, fechou. Filezinho. Checar barulho de metal solto em baixa rotação. Acontece de primeira e segunda marcha. Assim que arranca devagar, eu retomo de segunda. Acredito ser manta térmica. Tem os prisioneiros para troca. Poderia ser a manta térmica, poderia ser o defletor. Mas na nossa experiência e o que a gente investigou, era a haste da Westgate fazendo barulho. E é um problema crônico dos ups. A gente já pegou alguns fazendo esse barulho. Como fez o Stage 3, foi solucionado para o cliente. Ficou top. Quarto. Checar bicos e bombas de combustível. Na primeira partida, pega normal. Mas na segunda partida, depois de andar com o carro algumas vezes, liga com dificuldade. Ele dando esse relato, que depois da primeira partida, na segunda, terceira, quarta partida, depois do carro está quente, está falhando para ligar. É bom a gente saber desse relato. Porque a gente vendo os valores do pico, de bomba de combustível, teoricamente está tudo certo. Então nessa questão do item 4, a gente deixou como observação para ele. Vamos fazer o Stage 3. Vamos ver como o carro vai se comportar. Se a gente perceber que o carro está falhando, se o não atingir a potência que tem que atingir, aí a gente vem para trocar bico. Mas por hora a gente segurou nisso aí, porque nos valores nossos, no log, não estava precisando. É somente o relato dele que a partir da segunda, terceira partida, falha para ligar. O carro já chega num acerto Stage 2 que não é do Bang & TV. Pode ser também o remap, tá, rapaziada? Pode ser o remap com alguma configuração que na segunda, terceira, não está ligando legal. Porque bico, bomba de combustível, foi tudo consultado e estava ok. Checar correias, o carro tem 53 mil quilômetros, foi passado para o cliente. Pode ficar tranquilo que a troca é 110, 120 mil quilômetros. Não vai precisar trocar a correia. E a última observação, montar o Stage 3 sem tops. Abre parênteses, vou ser pai. Então é isso, rapaziada. É Stage 3 sempre e pouco e vai ficar rojão. Vamos para cima de mais um Stage 3. Esse aqui está sendo a quinta troca de turbina num período de duas semanas, rapaziada. E vai chegar hoje outro para tirar a turbina modificada, voltar ao original, um de obra do Bang & TV conceituado. Vou falar uma coisa que você não está esquecendo. Vou vir até aqui perto do microfone. A gente observou na análise que precisava fazer a troca das velas. Eu vou colocar aqui também na edição a foto das três velas dele. Já pegamos as três velas originais, já trocamos e agora sim está com o meu cliente. Muito bem. O cliente deu todos esses checklists, a gente achou da hora, ficou voltando só de falar, dá uma olhada nas velas. E aí a gente pegou e já deu uma olhada nas velas. Eu não falei que a gente fez cinco Stage 3 nessa semana? Um desses tinha o Stage 2 do Bang & TV funcionando perfeitamente. Fizemos o Stage 3, bala, a mão de obra perfeita, acerta o bala. Só que lá em cima, 5 de 500, o carro começava a dar uma espalhada. Bem lá em cima. Vamos olhar as velas, as velas realmente tinham uma vela ruim. Trocou a vela, ficou filé. Então isso pode acontecer. Você está vindo de uma configuração Stage 2, onde o carro está funcionando perfeitamente. Só de colocar o Stage 3, algumas coisas podem aparentar falhar, pode aparentar dar uma falha ali por conta de um acerto mais bruto. Então aí a gente vem com a manutenção. Por isso que tem que andar lado a lado, a modificação e a manutenção. Porque não tem como a gente fazer um Stage 3 forte se o carro estiver ruim de manutenção. Tem que estar 200% filézinho. Fechou? Vamos embora. Vamos medir com o mapa que está, com a turbina e depois colocar o acerto. Como eu expliquei para vocês, todo UpTSI tem uma turbina. A SAC vai aproximar da turbina original. Comprou um UpTSI, parabéns. Você conseguiu chegar em um bom nível de turbina. Só que essa turbina tem uma limitação de potência. 140 rodas. Mais que isso, não tem como. Mais que isso, tem como com outra turbina. Turbina híbrida da HP Turbo, que rende de 170 a 180 cavalos na roda. Mas, Plinão, qual a diferença das duas? Se olhando aqui de cima, elas são iguaizinhas. Eixo e rotor. O eixo e rotor da original, pode ver o tamanho dela, é bem menor. E o da híbrida é maior. Unido ao remate, unido com mais pressão de turbina, com certeza vai ter uma potência da hora. Fechou? Vamos embora. Vamos começar os trancos. A gente comentou sobre o barulho metálico e quem achou esse BO foi o Fafazinho, inclusive quem fez as trocas de turbina. Então ele está acostumado e vai explicar para nós. Aqui, pessoal, essa é a haste da Westgate. É comum um dos 1.0 TSI, esse barulhinho aqui, de cascavel. Esse barulho aqui é comum. Aí, quando a gente faz a troca, aqui já é ajustado para essa trava elástica ficar mais firme e, com isso, vai acabar essa vibração aqui, essa folga, entendeu? Por isso que solucionou, então, aí no Stage 3, porque foi trocado toda a configuração da turbina aí. Vamos embora agora medir no dinamômetro a potência do upzinho. Vamos lá, rapaziada. Estamos de dentro do upzinho Stage 3. Eu falei que já tinha remap e, de fato, tinha. Então ele deu a potência aí de 141 na roda, 153 motor com o mapa Stage 2 e a turbina Stage 3, mas é um mapa Stage 2 que não é do Benga TV. Vou mostrar algo interessante para vocês. Eu sempre bato na tecla aí do controle de largada, né? Que faz um barulhinho da hora, legal para arrancada também. Olha como que esse up é com o remap da concorrência. Pega essa base, hein? De novo, acelerando parado com o carro parado. Fora. Beleza, vamos colocar o mapa do Benga agora. Remap acaba de entrar no up TSI, já está com o acerto Stage 3. Vamos lá, agora eu vou aproximar a câmera. Isso é o remap do Benga TV em ação. Então esse é o launch control. Launch control para sair parado, peguinha saindo de semáfora, arrancada. Vamos conferir a potência. E agora sim, temos mais um rojãozinho liberado aí com o Stage 3 Benga TV. O cliente chegou aqui com 141 cavalos na roda, indo embora com 187 na roda e 202 cavalos no motor. E a parte mais legal, que eu mais gosto de mostrar, é a curva de potência, que no Stage 3 fica um negócio assim, ó, de outro mundo. Olha esse pulo que ele dá aqui, ó, em 4000 RPM. É uma diferença gritante do Stage 2 que o cliente já tinha no carro dele. Tenho certeza que ele vai ficar muito satisfeito com o resultado. Bora lá, rapaziada. Vamos conferir então aí como que ficou o upzinho Stage 3. São 187 cavalos na roda. Agora com o Stage 3 do Benga TV. Um carro extremamente forte, mas um carro 100% usável também no dia a dia. Antes de mostrar moendo, que isso aí obviamente que a gente vai ter no vídeo, é legal a gente mostrar essa situação onde o carro tá aí 99, 100 km por hora, com escapamento que não faz tanto barulho. Um carro Stage 3 que tem bastante força. Então você vai acelerar o carrinho, o carrinho vai responder forte pra caramba. Olha só, que beleza. Forte, rapaziada. Extremamente forte, mas também extremamente usável no dia a dia. Configuração de Stage 3 do Benga TV é feita para pessoas que também usam no dia a dia. Configuração de Stage 3 já feita pra taxista, pra Uber. Então a gente pensa também no quesito ser um carro usável no dia a dia. 187 de roda, muito forte, potência absurda. Isso aí num carro de 900 kg se traduz num carro extremamente forte. Mas também é um carro extremamente usável no dia a dia. Mostramos o que funciona no dia a dia e a situação de boa. Bora moer. Vamos lá. Vamos colocar pra acelerar o appzinho. Desce. Vai tomar ali, hein? Já tomou ali, hein? Já tomou. Tava vendo que tava difícil ultrapassar, mano. Com certeza o maluco tava acelerando, velho. Olha só, mano. Ficou forte o app, hein, mano. Isso aí é um Up Stage 3 Benga TV. Extremamente forte, bicho. Tá louco. Tem que dar uma freada que tem carro ali na frente. Mas, mano, como é forte o Stage 3, rapaziada do céu. Pensar que isso aí é um carro 1.0, mano. Olha como que retoma a velocidade. Que beleza, cara. Gostei do escapamento do cliente, viu, rapaziada. Não se traduz num carro barulhento. De boazinha. Potência. Insano, hein, velho. Insano. Tô dando um azar. Tô pegando hoje um pouco cheio. Mas dá pra entender também na retomada a força. Nem só de VDO vive o homem. Olha o tanto que estica a terceira. Ó a terceira. Moleque do céu. Quase 170 por hora. De terceira marcha. Isso é da hora, gente. Falar também, né? A relação de marcha do Up TSI é algo que eu gosto muito. São marchas longas. Diferente de alguns carros esportivos, como o Sandero RS, que tem marcha curta, o Up TSI tem marcha longa. Não que o Up TSI é um esportivo. Mas só que depois que você faz o Stage 3, você brinca de ir igual pra igual com vários e vários esportivos. Cara, é impressionante a força que vai subindo o ponteiro, cara. Velocidade. Olha. Tá doido, ó. Tá doido, ó. Justo hoje que o carro tá rojãozaço, facinho pra dar 220 e tô pegando com muito obstáculo na pista, cara. Ah, que raiva que dá disso. Queria ter uma pista só minha, cara, pra fazer isso aqui o dia inteiro. Forte, rapaziada. Acho que deu pra entender que é forte, né, o Stage 3. Dá uma mic provada em vários vídeos e vou pra mais um. Vai. 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 Vai, Upseira. Impressionante, cara. Olha só, mano. Tem segredo, né? Trouxe pro Benga TV e já era. Rojão. Rojão com força. Da hora, rapaziada. Finalizado, então. Aí, o teste no Upseira Stage 3. É assim que acelera o Upzinho Stage 3 do Benga TV. Muito feliz em fazer mais um, hein? Semana top aí. Vários Stage 3. Conteúdo pesado em cima desses carros. Que beleza, hein, rapaziada? Show de bola o Upzinho Stage 3. Tudo isso com a pressurização original. Deixei aqui, estrategicamente, pra mostrar pra vocês. Então, pressurização original aguenta tranquilamente o Stage 3. Filtro Inbox. Não é o intake. E tá finalizado mais um, Rojão. 187 de roda, acelerando forte. Faltou um pouquinho o trecho mais livre. Mas vocês sabem que, tranquilamente, dá pra colar 220 num Up TSI Stage 3 Benga TV. Fechou? Espero que tenham gostado do conteúdo. Um Up lá. Acabou de chegar um Passat TSI, Fusca TSI. Aqui, mais dois Ups TSI. É incrível o BMW. Vamos pra cima, rapaziada. O Benga TV tá se especializando a cada dia que passa e ficando cada vez mais craque no que faz. Fechou? Espero que tenham gostado do conteúdo. Solta o like. Um abraço. Obrigado e obrigadores. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho